Olá, gostei de um vídeo novo né, é um vídeo original, não é de ferro, tá, ele vai ser criado, né, pela aparição, né, na minha espada de meio, em 29, né, em março de 26, né, então vai ser bem lá nas guerras aqui, tá, é, quem vai usar vai ser o Peter Parker, né, após ser revido na batalha contra o morno, quando está aqui, ó, maduro, ele dá a gente ver como um direito para o Peter Parker, a gente conseguiu um boi, né, um jovem roi, para dirigir esses superiores, olha, a Marte vai a sister, né, ele exatamente ficou bem com as batalhas, com os jovens, ele não registrarei, ele descobriu que o Stark estava usando, parece que remitoado, mas, em o jogo vai encarnar, incapacitá-lo, recebeu uma viagem para o CD2, não tinha mais vilões e indivíduos, usando a negativa, sem julgamento, odiado, Parker ficou mijoado quando se fez o Stark, e viu o Costa para o lado do registro, e não se fotaja, o jogo do Jesse, o Jack, o Jack, o Jack é a lanterna, e aí eu te gasto o tipo, o seu esposo, a iniciativa de capturada e eu vou sair com o Foto com o Stark, levando um gênio da tecnologia, a tomada, depois ele vai, o Descone Genético, do MVP, da iniciativa, que eles entregam como Headstream, que é a escala de Spider, não sabe qual, não, que ele possui, mas que eles usam alguns poderes desligados, desligados, despedidos de gamofagem, que nós somos Head of Wonders, o Tau de original possuía uma mudança, que agora, 4 Wonders, em vez de 3, estágio da capacidade de transformador original, é, vai ser já em países, depois da média, ele também vai usar, vai dar para montar a gente, é, ela usa oscil ex-pensos para juros, vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e o Jack, o Jack, o Jack é um deles, comprou uma muda de ferro, um ganho de ferro, e modifica para a calação das entretas sinistr, então galé, poderes habilidades ele não entende a gente fala nem que você quer utilizar e que está tchau acharam não é o vídeo não é que você vai usar como o peter parque depois vai ser usado o amarelo show que o conhecimento assumiu como o coque o lego marvo vendi assim o lego marvo vendias recebam nos filmes tarde teve outra versão mais clássico que escolhemos no de meio ele escolheu azul além de tentar criar aqui do lado só foi no meio do outro lar que ele recusa aí ele aceita que ele obrigado a aceitar eu não te mato né ele descobre que é que ele o que o que é aquela versão é morte súbita os menores de mato não o melhor de casa ele é home e o do que taves ele vai recuperar essa tecnologia aí ele vai roubar o parque e também vai ter otage entregado né que é otage ele vai e aí meu é o atage do pito parto o parque do meio é não de cada ela ela pressiona o nome é do outro lado não é o avarço o jogo só para isso é só nome em obra shadow marco de mente a lágrima de mim já lágrima de mim já lágrima de Eu vou usar The Master, Shadow of the Dimension, Hang of Clim being, Marvel's Fですか, Marvel's Alliance, Spiderman界, Marvel's Avengers, Marvel's the Academy, Marvel's Spider-Man, e Marvel's Spider-Man 2. Deixa o like. Claro que você vai encontrar A Bonus, Marvel's Nerves, Na Wave E G-F, Multiplike Co-multi-ferro, Avatarative, Bem Difícil de achar. Eu tenho uma versão dele aqui, se vocês acharem, eu tenho uma versão dele, mas ele é da MIMO, é mais de 40 cm, ele tem poucas articulações, tem ele, um batman e um natal verde, eu estava ganhando se batman da menina na marca, só ficam as caras, custa uns 200 reais. Tchau! E aí 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 E aí